olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia para fazer barrado em blusa se você quiser também fazer uma saia esse ponto é múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu vou fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante ok lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta se você for fazer circular é apenas múltiplo de 10 10 mais 10 mais 10 mais 10 e fecha em círculo com um ponto baixíssimo então aqui a primeira carreira uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte meu segundo ponto baixo no seguinte meu terceiro ponto baixo aqui no seguinte meu quarto ponto baixo uma duas três correntinhas popular 123 aqui na quarta um ponto baixo aqui no seguinte dois três quatro cinco seis sete pontos baixos ok então agora é só repetir uma duas três correntinhas por um dois três aqui na quarta correntinha eu vou fazer novamente sete pontos baixos três correntinhas na quarta correntinha sete pontos baixos e assim por diante da mesma forma que eu começo eu termino ok então agora vou fazer a carreira número 2 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto dois e aqui três pontos altos uma duas três quatro correntinhas então olha só popular 123 aqui no quarto ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço no bloquinho de três pontos altos uma duas três quatro correntinhas um ponto baixo 23 aqui no quarto 1 ponto baixo carreira 3 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas .. então aqui no primeiroㅋㅋㅋ alto um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui é só repetir tá então aqui no primeiro ponto faço dois pontos altos no ponto seguinte um ponto alto e aqui no seguinte dois pontos altos ok então é só seguir fazendo assim até o final carreira 41 correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então aqui no primeiro ponto alto dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos aqui tá um em cada ponto aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então aqui é só repetir no primeiro eu faço dois agora vou fazer três pontos altos um em cada ponto ok e aqui no último faço dois pontos altos no mesmo lugar carreira 5 uma duas três quatro correntinhas para dar altura e uma de espaço ok agora vou virar vou vir aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto aqui tá ok uma duas três correntinhas de separação e aqui no ponto alto eu vou repetir novamente um ponto baixo para cada ponto alto e vou fazer um ponto baixo alto alto agora é só repetir então aqui para terminar uma correntinha duas laçadas e aqui no ponto baixo um ponto alto duplo ok carreira 6 uma duas três quatro correntinhas vou virar vou dar duas laçadas tá então vou pular aqui um ponto baixo vou vir aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar novamente novamente mais uma vez nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três correntinhas duas laçadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar novamente mais um ponto alto duplo sem terminar deixa aqui na agulha vou dar duas laçadas vou pular um dois três aqui no quarto dois pontos altos duplo sem terminar tá agora eu arremato e arremato ok uma duas três correntinhas então agora eu arremato deixando deixando dois e arremato 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 uma duas três correntinhas aqui vou fazer mais uma vez com vocês tá então aqui no mesmo lugar dois pontos altos duplo sem terminar vou pular um dois três aqui no quarto dois pontos altos duplo aqui sem terminar arremato e arremato e faço as três correntinhas de separação então aqui eu fiz um ponto alto duplo na segunda correntinha tá então a carreira 7 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ouvir aqui tá no espaço eu vou fazer um ponto baixo dois três quatro pontos baixos aqui no seguinte um ponto baixo então agora é só repetir aqui nesse espaço um dois três quatro pontos baixos e aqui no seguinte um ponto baixo carreira 8 uma correntinha viro um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo um dois três quatro pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo